Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre o UFC 280 que acontece agora, nesse próximo sábado, lembrando o horário, tá? Começa o card preliminar às 11 da manhã e o card principal às 15 horas, então eu vou lembrar aqui assim, do nada, nesse vídeo e em outros, porque senão você pode acabar se esquecendo e perdendo e aí você vai ficar bem chateado, né? Então o que aconteceu? Tivemos a coletiva de imprensa, como vocês estão vendo ali atrás, bem borradinho e tal, porque eu não posso ficar colocando aqui por direito autoral, mas o que eu decidi fazer aqui nesse vídeo? Ao invés de trazer o que cada um falou e tal, porque teve a coletiva, acho que até no próprio combate, teve a transmissão, teve um monte de canal e tal, então eu não vou ficar falando a mesma coisa porque todo mundo já deve ter visto, né? Então não faz sentido eu ficar aqui simplesmente repetindo e como eu tenho problema com direito autoral, eu também não consigo ficar colocando pra vocês, então eu vou trazer o que interessa, que é a minha opinião, o que eu achei, né? Então, basicamente, na coletiva, a gente tem ali todo mundo do card principal, né? Tem ali, como tá mostrando agora, o Algemin Sterling e o Piotr Ian, né? Que não vai lutar um contra o outro agora, né? Já lutaram, mas estão do lado um do outro, mas a luta não é entre eles, né? A gente tem o Belal Muhammad, que aparece ali em cima, então basicamente a gente tem todas as lutas, né? Começando na Ordem, a gente tem a Caitlyn Shukagin com a Menon Fiorou, que são lutas ali, essas primeiras, né? Que perguntam menos pra esses caras, né? Porque querem saber da luta principal, né? Depois a gente tem ali, também tinha, né, o Benedetti Ush, contra o Matheus Gamho, que também é uma luta bem interessante, tem o próprio Piotr Ian, que eu já tinha mostrado ali, contra o Sean Malley, o Algemin Sterling e o TJ de Lashaw, e a luta principal, que é o Slam e o Charles. Então, como eu falei, né, o que que acontece? A maior parte das perguntas são pro Mahashev e pro Charles, que foi realmente onde teve mais ali troca até de palavras entre um e outro, mesmo o Charles não falando inglês, mas o tradutor é muito bom e consegue ali ir traduzindo, e ele usou ali a entonação da voz pra dar a ideia do que o Charles tava querendo dizer, então isso também ajuda, né? Porque a gente sabe que ter o tradutor, às vezes, esfria ali a conversa, mas o tradutor fez questão de traduzir realmente o que o Charles tava falando, e às vezes até meio que sem querer atropelou, acho que abriu uma publicidade ali, hein? Deixa eu pular o anúncio. Então, às vezes, até o tradutor acabou meio que pulando ali, passando por cima do que o Mahashev tava falando, porque ele tava tentando mesmo o que traduzir e tal, então ficou nessa discussão, mas foi bastante legal mesmo assim. O Mahashev acabou em um momento onde teve mais essa parte onde os dois se atropelaram ali, né? Foi porque começou a falar da luta sendo no Brasil ou não, porque o Charles queria luta no Brasil, e o Mahashev falou, não, mas eu aceitava, eu falei pro Dana White, eu pedi pra luta sendo no Brasil e tal, então foi ali mais ou menos que o clima esquentou, porque aí o Charles começou a falar, ah, mas que luta em qualquer lugar e tal, e o que eu achei da postura do Charles no geral, né? Que eu falei, não vou ficar repetindo tudo o que eles falaram, porque vocês já devem ter visto a coletiva, né? E se não viram, é só assistir a coletiva e depois volto aqui e ver a minha opinião. Eu achei que o Charles foi bem na coletiva, ele foi bem porque ele provocou, né, em algumas partes ali, mas ao mesmo tempo também, ele foi meio que um bate-a-sopra, né? Ao mesmo tempo que ele provocava, e às vezes era mais incisivo pra promover a luta, mas ao mesmo tempo ele também falava uma vez ou outra ali que respeitava o Mahashev, quando perguntaram do Khabib, ele falou que ele também respeita o Khabib e tal. Então, ele promoveu, mas ao mesmo tempo tentou manter ali um pouco do respeito. E quando ele falava de uma forma mais respeitosa, ele falava, não, eu te respeito, não, não sei o quê, aí o Mahashev meio que falava, tipo assim, ele meio que cortava um pouco o Ter Stalk e falava, não, então vamos lá, então vamos ver e tal, não sei o quê, né? Então, meio que o próprio Mahashev, quando era pra provoca, ele também provocava, e quando o Charles meio que falava mais respeitoso, o Mahashev ficava meio assim também perdido e falava, ah, e tal, então vamos ver, vamos fazer e tal. Então, meio que foi engraçado, né? Porque teve momentos, realmente, que os dois trocaram provocação, e foi meio que um atropelando o outro, e teve um momento que os dois começaram a meio que ficar mais tranquilos. Ali no começo da coletiva também teve um cara que acabou falando com o Mahashev, questão de adversários que o Charles e o Mahashev enfrentou, enfim, isso que todo tempo tá todo mundo falando, e o Mahashev falou, ah, mas quem o Charles enfrentou antes de disputar o Cinturão? E ali, a maior parte da galera tá a favor do Mahashev, o Mahashev tá meio que lutando em casa, né? Então, tudo que ele falava, que nem esse tipo de resposta que eu acabei de falar, a galera gritava, apoiava e tal, não sei o quê. E quando o Charles falava, a maior parte das coisas, quando era provocação, a galera meio que vaiava, não gostava, e quando o Charles tratava com respeito o Khabib e o Mahashev, que falava, eu respeito muito a história dele, ele sempre repete, né? Falou do Mahashev, falou do Khabib, aí a galera realmente gostava, né? Então, não é, claro, não ovacionava, é igual quando o Mahashev fala, mas dava ali um certo apoio, né? Então é isso, né? Antes da luta é assim, e o Charles também achei legal que ele teve uma hora que ele falou, ah, depois da luta, vocês vão estar me aplaudindo e tal, não sei o quê. E eu acho que é mais ou menos isso, né? O que eu gosto do Charles, que ele mostrou de novo nessa coletiva, e ele mostra em todas as outras entrevistas, é a confiança. Isso não dá pra negar, né? O cara mais confiante que tem, eu acho, de todos os caras que a gente acompanha recentemente, lembra até um pouco a postura do próprio McGregor, em questão de confiança, eu tô falando, é o Charles. O Charles, você vê, ele falando, ele respondendo as perguntas, não é aquela falsa confiança, sabe? O cara que fala, não, eu vou ganhar, não sei o quê, o cara fala de cabeça baixa, né? O Charles, ele fala, você vê no olho dele a vontade, né? Fala, não, eu vou ganhar. Tipo, você vê que o cara acredita no que tá falando, porque tem cara que fala e não passa a mínima confiança. Então, o Charles não tem o balde de cristal, não sei se ele vai ganhar ou não, mas não dá pra negar, né? A vontade, a confiança que o cara tem é até inspiradora, né? O cara realmente passa aquela vontade, isso é bem legal, né? Mahashev também se mostrou bastante confiante, né? Na hora da encarada dos dois ali, os dois se olharam olho no olho, nem piscaram, não se tocaram, né? Foi diferente do Piotr Ian que empurrou o Sean Malley ali e tal, mas ali é mais o trash talk. Aliás, até falando de um pouco de Piotr Ian, de Sean Malley, teve ali uma resposta ou outra, mas poucas perguntas também, um pouquinho de provocação, mas também não achei nada demais. Algemin Strega e Dilashol também, uma troquinha ou outra ali pra promover e tal, mas meio que a graça da coletiva, pelo menos na minha interpretação ali, ficou mesmo pro Charles e pro Mahashev, né? Que era o foco. A gente teve o Deryush ali, que é um cara que é muito gente boa, então por mais que os caras tentem fazer pergunta, induzir ele a provocar e tal, você vê que o cara é tão gente boa que não adianta. Você joga a bola pro cara cortar, pra ele provocar, pra ele promover a luta, e ele fala tranquilo, dá uma risadinha, tipo, você vê que não adianta. Então, o cara não consegue, né? O cara não consegue provocar. E isso, no meu ponto de vista, acaba sendo um pouco ruim, porque não ajuda a vender. E a gente sabe, quando você não vende, é mais difícil você conseguir disputar por cinturão e etc. Por melhor lutador que você seja, você vai ter menos oportunidades se você não vender. Não precisa ser só necessariamente pela provocação em si, mas pelo seu carisma, né? Seja ali com a sua confiança e tal. Até porque o próprio Charles, ele não é muito do trash talk ali. Ele fala que vai nocautear e tal, mas você vê que não é o dom dele, né? Ele não faz grandes provocações, né? Ele fala uma coisa ou outra e tal, que vai ganhar e tal, mas é mais pelo lado da confiança dele, no potencial dele, do que no trash talk pra, tipo, ah, vou provocar, vou falar um negócio aqui que vai repercutir e tal, é uma super provocação. Não, pelo contrário, inclusive, né? Quando ele fala, ele fala, não, todo o respeito do mundo, todo o respeito do mundo pra esse cara, todo o respeito do mundo pela carreira desse cara, mas eu vou ganhar e tal, não sei o quê. Então, ele puxa mais pro lado da confiança do que pro trash talk em si. Assim como o Mahashev, né? O Mahashev fala que ele é bom, que o Khabib é bom, que o legado, que tal, não sei o quê. Tenta ir um pouco pro lado do trash talk ali, né? Falando do, ah, que o Charles desiste, não sei o quê. É aquele trash talk básico, mas ainda assim também não é um grande trash talker, né? Então, no final das contas, tanto o Mahashev quanto o Charles, apesar de ter feito uma coletiva que eu achei legal, os dois usaram um pouco do trash talk, mas dá pra ver que a postura dos dois é mais pela confiança dos dois, né? Não é tanto o trash talk assim, quanto o próprio Sean Malley, que apimenta um pouco mais, o pior, ele acabou apimentando um pouco mais, dando aquele empurrão, tudo isso vai ajudar a vender, né? Então, nenhum deles ali, dessa coletiva inteira, tem um grande trash talk assim, que realmente faça diferença, né? Então, é isso, né? Essa minha percepção, são os meus comentários pra essa coletiva. Eu acho que foi uma coletiva ok, né? A gente já teve várias coletivas que realmente foram, chamaram mais atenção e ajudam a vender mais, né? Mas não foi uma coletiva ruim. Então, sei lá, né? Eu acho que a nota 7 vai pra coletiva. Teve um pico ou outro ali, realmente, de emoção e tal, mas, no geral, a gente já viu coletivas bem mais polêmicas e tal, que realmente chamam mais atenção. Nas encaradas, mais ou menos a mesma coisa também, né? Nada ali fora do normal, um empurrãozinho do Piotrinha, que foi o que mais chamou atenção, mas também nada demais. Pelo jeito, eu acho que o auge da emoção aqui vai ficar pra hora das lutas mesmo, porque todas as lutas que estavam aí, do card principal, pra mim, todas são boas. Até eu vi gente reclamando da luta das meninas e tal, eu acho que é uma baita luta, né? Pelo menos no papel é uma baita luta, vamos ver na hora que ela for acontecer, né? Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou? Você também achou, mais ou menos como eu, ali? Ah, uma nota 7, o Charles Makachev um pouquinho de trash talk e tal, mas nada excepcional, né? Tirando um ponto ou outro que teve ali uma troca mais de palavras que esquentou um pouco. Enfim, ou se achou maravilhoso também, né? E foi super emocionante. Ou se achou super sem graça. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de criar a sua conta na stake. Todas as lutas já estão lá pra apostar, tem cotações muito interessantes. E é isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!